Harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato Porto Belo 80x80, retificado R$ 109,90. Chuveiro Hidra Multitemperatura R$ 119,90. Turbo PVC Esgoto 100mm R$ 94,90. Parafusadeira Furadeira Bosch R$ 399,90. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Você como eu. Eu comprei, acreditei e ganhei. Tem que ter fé. Só acreditar. Comprar e acreditar. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais cada. No primeiro e segundo e terceiro, sorteios 10 mil reais em cada. No quarto, sorteio um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, três lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. O AX 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve RCNers! Ah, garotão, tá dormindo aí, né? No sofá, acorda, rapaz. RCN Sports. E hoje vamos falar de atletismo. Rapaz, Alisson Santos foi campeão mundial lá no Mundial de Atletismo que acontece em Oregon, nos Estados Unidos. E é claro que ele falou aí conosco, deste momento indescritivo, campeão medalha de ônibus nos 400 metros com barreira. Professor Reinaldo, inclusive, é a minha modalidade favorita. Eu fiz 40. Brincadeira, professor Reinaldo. Daqui a pouco, o time de atletismo de Três Lagos está aqui. Vamos ver o Alisson conversando com a gente após a prova. Foi uma corrida insana, Israel, com os três primeiros quebrando recordes nos 400 metros. Mas Alisson Pio dos Santos se tornou, nesta terça-feira, o primeiro corredor brasileiro a se tornar campeão do Mundial de Atletismo. Alisson dos Santos bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. Ele repetiu a disputa acirradíssima contra os outros dois, dos três melhores de todos os tempos dos 400 metros com barreiras. Mas, dessa vez, chegou na frente de Karsten, da Noruega, e High Benjamin, dos Estados Unidos, que corria em casa no Mundial de Oregon, na cidade de Eugênio. Karsten liderava até o fim da última curva, mas bateu em uma barreira e ficou para trás, deixando a disputa entre Pio e Benjamin. O brasileiro tem como padrão acelerar na reta e o americano não conseguiu alcançá-lo. Vitória para Pio, com 46 segundos e 29 centésimos. Novo recorde do campeonato. Prata para Benjamin e bronze para o também norte-americano Trevor Bassitt. Dessa galera do atletismo de Três Lagoas, você que é... Nunca vem aqui, cansei, professor Reinaldo, vai lá, não, não vou, vai lá, não, não vou. E hoje vieram. Ó, essa rapaziada fez bonito no campeonato estadual de atletismo que aconteceu em Campo Grande. Sem muita demora, professor Reinaldo, resultado mais do que esperado. Sim, graças a Deus, né, mais uma vez, né, a gente conquistou lá o título, né, as meninas, os meninos de campeão, né, que nem a Aninha foi campeã na prova dela, nas duas provas dela, de 400 e 800, novamente quebrou o recorde do estado, né, melhorou a marquinha dela, foi 59,8 nos 400, né, a vitória melhorou com a marca dela, conquistou a medalha em primeiro lugar e o nosso atleta também que vem, o Pablo, né, que vem destacando também nas competições e vem melhorando a sua marca cada vez mais. Bom, tava sem áudio aqui, professor, agora sim, professor, rapidinho, eu sei, agora tava desligado o nosso áudio, peço até desculpa pra você. Sem caso, né. Tudo certo, então, foi tudo no esperado. Sim, graças a Deus, né, o programado, né, que a gente tinha treinado, né, as meninas, graças a Deus, corresponderam, né, que nem a Aninha melhorou, voltou a melhorar, baixar de um minuto os seus 400, né, melhorou, tá melhorando o seu 800, fez a sua melhor marca no 800, repetiu a marca que ela fez no nacional, quer dizer, isso é questão de que ela vem evoluindo, vem melhorando, a vitória, né, tá treinando, graças a Deus, foi a primeira colocada também no arremesso de peso, né, o Pablo, que vem destacando, né, vem despontando. Cara nova, hein. Já foi segundo colocado nos 800, né, já foi terceiro nos 400, então, menino de futuro também, que a gente vem trabalhando com ele e a gente vem trabalhando e vem contando com apoio, né, se não fosse o apoio que a gente recebe da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, isso nada estaria acontecendo, então, esse fruto é graças ao apoio que recebe do Prefeito e do Secretário Realino. Tá certo, professor, fica pra casa de conversar com esse outro professor aqui, porque o nosso tempo é curto. Bom, eu tô vendo um rosto novo aqui no meio da Atletismo, você que acompanha o RCN Esporte sempre, a gente tá mostrando a Ana Cordeiro, que é a nossa sócia, a Vitória, que não fala nada, mas agora tem um rapaz ali, professor, quer dizer, o Pablo, já também, cara, como que é fantástico o Atletismo de Três Lagos? É, é incrível, assim, a gente sempre tá ali batalhando, lutando, desde que temos a categoria de base também, né, eu tô junto com o professor Reinaldo lá como apoio na base e como técnico do masculino, e nós vemos ali trabalhando pra saírem os novos frutos, né, e graças a Deus tá saindo ali o Pablo, graças ao apoio aí da, como diz muito bem, o apoio da Prefeitura, chegamos com materiais novos, então, assim, é indispensável que a gente tenha ali aquela condição que tá tendo pra poder revelar esses meninos, e olha ele aí agora, né? Que legal! Bom, professor, por favor, fique aqui também, deixa eu passar, deixa eu conversar com essa menina aqui, ó. Sabe quantos anos ela tem? Sabe quantos anos? Fala pra eles quantos anos você tem. 14 aninhos. 14 anos, meu amigo! Essa é a Vitória Barreto, ela é atleta do arremesso de peso, que ficou em primeiro lugar. Gostou do resultado? É, nesse agora eu gostei bastante também do resultado, consegui aumentar minha marca, mas tô bem feliz com os resultados que eu tô tendo. Que bacana! Vitória, por favor, fique aqui. Essa daqui já é nossa sócia, já fizemos reportagem com a Vitória também, mas a Ana Cordeiro é simplesmente a velocista, 800 metros na categoria sub 18, 59 segundos e 2,21. E aí? Bom, primeiramente, né? Gostaria de agradecer por mais uma oportunidade aqui, sempre é muito bom poder vir compartilhar o nosso trabalho com vocês e tudo isso é fruto do nosso trabalho, né, que a gente vem tendo, então tô muito feliz. Que bacana! Ô, Ana, pós-estadual, qual que é a próxima competição? Agora a gente tá se preparando pra mês que vem, que é o Brasileiro, vai ser o Nacional, sub 18 lá, que vai ser em Bragança. Que legal, Ana, pra cá, porque agora eu quero dar uma atenção especial pra esse garoto, o Pablo. Pablo, há quantos anos? 16. 16 anos, olha o tamanho do cara. Bom, por que que eu tô falando de surpresa? Porque a gente sempre tava acompanhando o time de atletismo aqui em Três Lagoas, sempre dando moral pra Ana, pra Vitória, e agora surge aí o Pablo. Pablo, e esse resultado, foi bom? Foi, foi muito bom, consegui melhorar meu tempo lá nas duas provas que eu fiz, né, e consegui garantir o segundo e terceiro lugar nos 800 e nos 400. Caramba, outro velocista também, hein? Depois do estadual, como é que fica a sua cabeça agora de atleta, já pensando, vou me dedicar mais, porque vida de atleta, meu amigo, é difícil. É, sim, vou dedicar mais os treinos aí todo dia lá na ADEM e focar nos treinos aí e ver o que que os professores têm pra dizer pra nós, hein. E obedecer aos professores. Qual que é a sua escola? É Afonso Pena. Afonso Pena. Então tá aí a galera do Afonso Pena, ó, um atleta de ponta. E é incrível como... Parabéns, tá, cara? Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz mesmo com você aqui. Professor Reinaldo, obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite. Nosso tempo é curto, mas eu só quero falar o seguinte, que onde tiver Três Lagoas, meu irmão, o RCN Sport vai estar na arquibancada gritando, vamos, vamos, time, e temos que apoiar, sim, esses jovens que vêm fazendo com isso. E, ó, medalha de ouro, se Deus quiser, nos próximos jogos. Por hoje não dá mais tempo de nada. Até amanhã. Tchau. Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com você, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você.